Há ratos no Monte de Feno. Como planeja removê-los? O caça-rato sorriu um sorriso cheio de dentes e tirou de sua sacola uma lata grande, sentindo seu peso na mão enquanto falava. Veneno. Veneno especial. Veneno letal. Seria preso por seis meses se fosse apanhado com apenas uma colher disso. Há bastante aqui pra matar um milhão de homens. Quer ver? Por favor. Ele pegou uma moeda no bolso e abriu a tampa. Aqui está. Ele falava daquilo com carinho, quase amor, e segurou mais à frente para Claude ver. É milho ou cevada? A aveia. Aveia encharcada de veneno letal. Se colocar um único desses grãos na boca, vira presunto em três minutos. Eu nunca perco de vista essa lata. Ele acariciou a lata e a chacoalhou de leve. Os grãos de aveia farvalharam lá dentro. Mas não hoje. Não vou dar hoje para os seus ratos. Eles não comeriam mesmo, porque eu entendo de rato. Os ratos desconfia. Eles desconfia demais. Então hoje eles vão ganhar aveia limpa e deliciosa, que não vai fazer nenhum mal a eles. Ela só vai deixar eles gordos. Amanhã vão ganhar a mesma coisa. E depois, e amanhã. E depois também. Ela é tão boa que todos os ratos do distrito vão vir para cá rapidinho, rapidinho. Muito esperto. A gente tem que ser esperto nesse ramo. Mais esperto do que um rato, que não é pouca coisa.